E aí pessoal, eu tava fazendo aqui as combinações das marchas, fiz as adaptações que mudei de tamanho né, encurtei rapaz eu acertei acho que mais do que nas outras vezes tá aqui, ficou funcionando certinho todas as marchas, vamos ver lá na caixa como ficou começando pela começando pela rede aí, primeira, segunda, terceira, quarta a quinta que é mais ruim de passar quinta quinta, quarta, terceira segunda primeira e aí e aí e aí